Cheguei, amores da minha vida! Filó do Ser da Terra! Olha só, comadre! Olha o tamanho que tá o cabelão da Filó! Filó do Ser, mas o que que é isso? Além de muito comprido, o meu cabelo está bem forte. E você, se tiver os ingredientes aí em casa, vai poder fazer uma receita poderosa que as indianas usam demais pra estimular o crescimento do cabelo, fortalecê-lo e também deixar ele aí, ó, bem grosso e forte. Filó do Ser! Será que eu tenho os ingredientes em casa? Amiga, se você não tiver, você pode ir no mercado comprar porque é bem baratinho mesmo. Olha só, nós vamos usar pra essa receita a cúrcuma. É a mesma coisa que a safrão. E eu já vou te ensinar uma receita maravilhosa que lá na Índia, olha a bomba, mas bomba mesmo essa receita. Olha só, já deixa um gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz porque aqui no Coisas de Filó a gente aprende de uma maneira bem descontraída. Mas é preciso você estar inscrito e com o sininho ativado e selecionar em receber todas as notificações. É isso mesmo. Olha só, a curcumina presente na cúrcuma previne a perda de cabelo, fortalecendo os folículos pilosos. Isso significa que seu cabelo vai crescer mais rápido e ficar muito forte e super, super, mega saudável. Olha só, eu não sei que tipo de tinta você usa, que tipo de procedimento você faz no seu cabelo. Mas vão me perguntar, Filó, cabelo loiro pode passar, cabelo preto pode passar? O meu cabelo recebe tinta preta e eu passo nele e não tem alteração na cor. Sempre faça um teste antes, pegue um fiozinho de cabelo lá atrás e passe, faça um teste antes porque eu não sei que tipo de tinta você usa, que tipo de coloração você usa. Eu só sei que essa receita é incrível pra acelerar demais o crescimento do seu cabelo. Olha só, nós vamos usar aqui, ó, eu já tenho uma colher de sopa, coloquei aqui em um recipiente. Então você deve pegar um recipiente, colocar uma colher de sopa de cúrcuma em pó. Aí você vai pegar três colheres de sopa do azeite extra virgem, certo? Deixa eu colocar aqui no meu, ó. Uma colher, duas colheres de sopa, três colheres de sopa do azeite extra virgem. Aí você vai misturar bem, ó, fazendo assim, ó, mexa em movimentos circulares e misture bem. Ele fica assim, ó, ó, bem líquido mesmo, a mistura fica bem líquida. O que você deve fazer? Com o cabelo ainda sujo e seco, você vai pegar com a ajuda de um algodão, vai passar no seu couro cabeludo, fazendo assim, ó, movimentos circulares. Passou em todo o couro cabeludo, você vai prender, vai aguardar 30 minutos, vai deixar essa receita agindo 30 minutos. Depois você vai lavar com shampoo por duas vezes, tirando toda essa mistura do seu couro cabeludo, vai condicionar o seu cabelo e vai finalizar como você tem costume. Ou com secador, ou sem secador, ou com chapinha, enfim, ou naturalmente. Aí você deve usar essa mistura três vezes na semana. Gente, vocês não têm noção de como o seu cabelo vai parar a queda, vai acelerar o crescimento, vai fortalecer demais da conta, vai crescer um cabelo grosso e forte. Filó, por quanto tempo eu posso fazer essa receita? Até você atingir o resultado e o comprimento do cabelo que você deseja. Comade, já estava desistindo de deixar esse cabelo crescer, mas de jeito nenhum que a filózinha deixa. Desistir é para os fracos. Nossa, é muito forte, vice? Olha só, gostou da receita? Fico muito feliz. Já compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Não se esqueça de me dizer de onde você está aí me assistindo. Não se esqueça também de se inscrever, ativar o sininho e de correr lá no meu Instagram. Agora está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, no TikTok também, Coisas de Filó Oficial. E olha, eu vou te dizer uma coisa, só está faltando você por lá e o meu Facebook, Coisas de Filó. Será um prazer te receber em todas as minhas redes sociais. Ah, esqueci de um detalhe, eu amo ser demais, mas demais da conta, vice? Um cheiro bem carinhoso da Filó. Bye!